Música Desde que iniciou o processo da revisão biométrica em Maracanãú em novembro de 2015, o cartório eleitoral já atendeu pouco mais de 80 mil eleitores dos 160 mil que devem passar pela revisão. O espaço reservado para a realização do trabalho no Fórum Eleitoral de Maracanãú tem permanecido assim, repleto de eleitores e muita correria para a equipe responsável por esse trabalho que se estende até 18 de março. Para descentralizar o serviço e garantir maior acesso dos eleitores à revisão biométrica, o Tribunal Regional Eleitoral inaugurou mais um posto de coleta biométrica no município de Maracanãú, em parceria com a Prefeitura. A Jussara hoje tem 35 mil eleitores, então a Prefeitura acha da maior importância esse avanço no processo eleitoral. E o município de Maracanãú está sendo presenteado com a biometria já a partir de 2017. Então eu acho da maior importância essa parceria com o Judiciário e o município está aberto para maiores parcerias, mais parcerias com o Judiciário do Maracanãú. Localizado no distrito de Pajussara, o novo local conta com 32 funcionários e 10 kits biométricos, com capacidade de recadastrar 500 eleitores por dia, no horário de 8 às 17 horas. Está sendo bem rápido, está ótimo, as pessoas que estão nos atendendo, eles têm uma agilidade muito boa no atendimento, então está muito bom, muito bom, está tudo perfeito. Com a implantação do novo posto de coleta biométrico aqui da Pajussara, a expectativa da Prefeitura de Maracanãú e do TRE é atingir a meta de 80% do eleitorado maracanauense na revisão biométrica. Até agora, só 52% do eleitorado de Maracanãú compareceu ao fórum para fazer a biometria. De acordo com a juíza responsável pela revisão biométrica no município, doutora Andréa Pimenta, o eleitorado deve estar atento ao prazo final para não ter o título cancelado. Os eleitores estarem até o dia 18 de março, daí o título será cancelado. E será um prejuízo para ele como cidadão e para o país como um todo, porque não teremos o direito ao voto. Então é um apelo que eu faço a todos para que compareçam, tanto aqui no posto que está sendo inaugurado hoje, quanto no cartório eleitoral, para que ele realmente faça a biometria, a revisão. Este vereador que participou da inauguração do novo posto de coleta, aproveitou para fazer a revisão. Foi mais rápido, não tive que pegar nenhum agendamento. Faço convite a todos moradores de Maracanau, que não deixem de fazer a biometria. O eleitor que ainda não compareceu ao fórum, deve fazer o agendamento pela internet ou pelo 148, até 18 de março deste ano. E para o próprio momento. Obrigado.